Então gente, terceira parte do react de domingo MCCID Autobiografia parte 3 Antes eu vou agradecer aos membros do canal, se você quiser ser membro do canal fica a vontade Me ajuda a gente a partir de 3 reais aí pro youtube e muitas vezes não me paga Eu pego direitos autorais das músicas que eu faço react que vocês pedem E aí eu acabo ficando sem nada e gravar, produzir, editar e fazer tudo não sai de graça Então se você puder me ajudar, fique a vontade, mas se não puder, cara, a sua presença já me ajuda bastante Então bora fazer esse react que eu já deixei aqui engatilhado porque o blá 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 ficou na primeira parte Se você não assistiu, vai lá ver, antes de você pedir nos comentários A pessoa não se presta a olhar a playlist do canal antes de pedir Enfim, bora ver a de qual é que é bem agora Essa produtora é dele, porque eu só vejo ele lançando por ela Assim bem que teve a na Rap News, não é uma outra, enfim Mãe, sei que não sou filho que você sonhou Mas pelo menos não virei teu pior pesadelo Tanta coisa aconteceu e meu mundo mudou E por bem ou por mal eu perdi o medo Perdão por ter sido um fracassado no colégio E criar motivos pra nunca ser um prodígio Por nunca ter levado a sério o relógio E ter usado as drogas como refúgio Eu sei que cê tentou melhor pra que eu me formasse Sempre comprava briga nas escolas que eu passasse Fazia merda e mentia pra que cê acreditasse Que pelo menos eu não era o problema da classe Eu sempre fazia uns amigos, nota zero Daquele tipo que sempre que podia me fudeu Você pedia pra eu não andar com as más influências Pena que a pior influência da minha vida fui eu Lembro de começar um cigarro aos 13 Me apaixonar pela maconha com 15 Dizer que eu ia para várias vezes E me arrepender de tudo isso aos 20 Quando eu era moleque era difícil entender o porquê Tu reclamava das merda que eu fazia Hoje eu sei que era o medo da madruga De alguém te ligado e ML ou da delegacia Agora faz sentido por que cê não dormia Quando sem falar nada de casa eu saia Eu achava que tu era paranoico Hoje eu concordo que o Brasil não é terra da fantasia Só mãe tem amor que nunca acaba Só mãe perdoa o filho que nem Deus Só mãe permanece do teu lado Muito obrigado mãe pela vida que me deu Quem diria que um dia eu ajudaria a mudar a vida de gente que tem a vida que eu tinha Quem diria que um dia eu mudaria minha vida pra essa vida que tu tanto pedia Eu mentia quando dizia que não me afetaria pela maldade que o mundo fazia Quem acreditaria que um dia eu teria minha vida movida a base de pura poesia É um milagre eu não ter entrado pro crime Até porque minha vida era só revolta Ou terminar sendo vilão desse filme Entrando num caminho que não tem volta Lembro quando eu andava cheio das drogas Sempre tinha vários amigos na porta No dia que eu desci de larga essa bosta Adivinha? Não tinha mais nenhum amigo à minha volta Mas sempre teve você de braços abertos com um sorriso que iluminava todo cenário Dizendo que tudo ia dar certo Mesmo quando tudo à minha volta Dizia bem o contrário Só mãe tem amor que nunca acaba Só mãe perdoa o filho que nem Deus Só mãe permanece do teu lado Muito obrigado mãe pela vida que me deu Eu sei que te dei mais tristeza do que alegria Te dei mais problemas do que soluções Me afastei de todos os problemas da família Pra na rua entrar em novas confusões É um milagre aos 22 eu tá vivo Eu faço merda mais quão certo que eu posso Eu sei que Deus me fez teu filho por esse motivo Você é meu anjo da guarda de carne e urso O mundo é do cão e eu sou loucão Teu coração não merecia passar por isso Esticou a mão, me tirou do chão E acreditou em mim sem ter um motivo Você é amor, perdão, salvação Minha fé em ti é maior do que é em Cristo Eu sou canção, refrão Por isso o meu som leva teu nome na escrita E eu insisto Você sempre me disse que eu podia ser o que eu quiser Desde que eu fosse o melhor O rap é osso mas eu vou chegar no topo Até porque nós já passou por coisa pior Eu nunca me vendi nem mudei o que eu rimo Porque eu sei que meu rap sempre te enche de orgulho Seu amor é música pros meus ouvidos O ódio deles não passa de barulho Só mãe tem amor que nunca acaba Só mãe perdoa o filho que nem Deus Só mãe permanece do teu lado Muito obrigado mãe pela vida que me deu Pra alguns você é senhora, pra outros tia, pra outros doutora Pra mim sempre vai ser mãe Vai ser amor Vai ser meu maior exemplo Muito obrigado por tudo minha velha Te amo viu Legal aqui né Uma parte revolta Na outra pro pai E na última pra mãe Ele só tem 22 anos Eu pensei que ele tivesse mais Enfim Cara, olha só A questão de falar de mãe Pra mim é muito delicada Procurem o react do Gustavo Venni Mãe que eu fiz Foi tenso pra mim fazer aquele react Muito tenso Uma bosta E assim Uma coisa importante Que ele falou É que quem ficou do lado dele Quando ele parou de usar droga Quem aguentou As rebeldias dele Foi ela Isso é perceptível E nessas horas É mãe que aguentou E por que eu falo disso Porque eu ao contrário dele Eu não fui um filho rebelde Eu não fui um filho que Mexeu com droga Eu não era um filho que fazia coisa errada Eu era só um menino gordo Que sofria bullying na escola E que Não gostava de ir à igreja Que só queria ficar em casa Fazendo as coisinhas dele lá E tava assim Se incomodado Só que isso pra mim Não aconteceu É Tive muitos problemas com minha mãe Até que eu dei um basta Então assim Só falar Mãe Não sei o que Ai que a sua mãe Ai que não sei o que Cara Se você passa problema com sua mãe Eu acho que você não tem que engolir sapo Por causa disso Você tem que respeitar A sua mãe Honrar Teu pai e tua mãe Tá na bíblia isso Também Mas não quer dizer Que você tem que aceitar Qualquer desaforo ou sacanagem Porque Realmente é mais fácil Uma mãe aguentar Um filho Fazendo merda Do que um filho Aguentar uma mãe fazendo merda Só que tem horas que Você precisa De uma fuga Pra você poder viver E sinceramente Gente Eu comento isso aqui Porque foi o que a música Me trouxe Se eu fosse levar A ferro e fogo Tudo que eu passei Era pra eu odiar Igreja Odiar o cristianismo Odiar tudo Só que não Hoje Eu sou uma pessoa católica Crismada E batizada Depois de adulto Trago comigo Essas duas medalhinhas Aqui Que não tiro Em quase nenhuma situação Porque eu descobri Que não é culpa de Deus Eu ter passado O que eu passei De ter enfiado O fanatismo religioso Na cabeça da minha mãe Ela descontou isso em mim Aí depois Quando sai da igreja Vira espírita E quer falar Um monte de coisas De espiritismo Só porque leu Livros psicografados Eu acho que assim É importante a religião Kardecismo Não é qualquer coisa Eu conheço muito espírita Que é mais cristão Que uma caralhada De evangélicos E protestantes Tá É E aí vem esses mesmos Juízes Falar que os espíritas Estão amaldiçoados E vão todos pro inferno Aí vem querer pegar Versículo bíblico Desta bíblia Montada por Constantino No concílio de Niceia Falar que eles estão certos Eles são os portadores Da verdade Só eles vão pro céu O fim Na própria bíblia fala Quem mata a espada Será morto pela espada E quem leva pro cativeiro Para o cativeiro Será levado Essa é a justiça Do Santos Então assim Você vê que nesse desabafo dele Eu fiz aqui meu desabafo Porque eu quis Meu canal eu faço Você vê que o desabafo dele É algo genuíno Por quê? Ele comenta que teve pessoas Que estiveram do lado dele E ele Ainda assim Seguiu o caminho dele Por mais difícil que isso fosse Ele seguiu o caminho dele E hoje Ele dá orgulho Porque ele conseguiu Seguir o caminho dele Isso que é muito legal Isso que é sensacional Beleza? Então é gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado Esse foi o react de domingo E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui E até a próxima